E aí galera, aqui é o Lutazio, fazendo mais um vídeo pra vocês. Então, dessa vez eu tô aqui em... sei lá onde... Pand Slayer. E eu descobri uma coisa, dá pra lurar esses bichos. E esses bichos dropam muito full rune. Armadura e a rune aqui, entendeu? Dá pra dar um lucro bastante aqui. Imagina se você pega uma task aqui. Pega uma task, cada XP de layer dá, eu acho que 210 XP. Cada kill desses caras aqui. E você lura ainda, ó. Dropou várias coisas rune aqui. E é bem fácil matar eles, meu. Ainda mais você lurando, você... opa, aí ó. Maçã rune. Tá, não é tão boa, mas... Mas é maçã rune, né? É rune. Ó, você vem aqui, ataca ele, ó. Fica bem na ponte, entendeu? Ó, às vezes ele vai passar aqui, mas esse não passou. Aqui, ó. Olha isso, que fácil, meu. Você lura. Opa, seu range. Não perde tempo. Ganha XP em sumo, se você tiver task aqui. E ainda ganha seu money. Ganha um dinheirinho. Pô, não é tanto, mas ganha. E, ó. Você traz um pouquinho de pote, um pouquinho de devoto. Que é pra você deixar esse spray ligado aqui, pra reitar mais. Um bacunceira trazer set de conta larga. Traz a vapa, não perder tanta flecha. Aqui eu tô com o Burring, eu não sei porquê, porque eu tava com o Coraze. E... Pra quem acha que não deve vir aqui, porque é perca de tempo. Já vou mostrar o lugar. Eu vou mostrar o lugar e vou mostrar porque não é perca de tempo. Porque falam que aqui, se você encher a bag, você tem que ir pro banco, então. Mata, vagabunda. Um HP, vamos lá aí. Vai, matou. Vamos ver aqui o Dropo, ó. Viu, 205 XP. Nossa, antiga, de novo. Não, você tá me tirando, né, mano. Nossa, antiga, mais uma vez. Então, ó. Vou sentar aqui. Abrir o mapa. Aqui, ó. Aqui vai o... Unescape. Primeiramente, você vai até lá pra Porto de Saris, com esse teleporte aqui. E vai entrar nas cavernas. Entrando nas cavernas, você vem até aqui, primeiro nível. Você vai até aqui, primeiro nível, correu até aqui. Eu tô bem aqui. Ah, Lutais. Você precisa vir até aqui, depois voltar pra colocar no banco essa armadura runica. Não. Não precisa disso. Ah, não precisa? Por que, então? Não precisa. Deixa eu mostrar aqui. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender agora. Não adianta me xingar nos comentários, porque acabou... Alquimia e tal. Mas, ó. A armadura runica é bem... Dá um lucro bem grande se você fizer alquimia nele. E ainda pra Maze. Se você vir com alquimia aqui, você vai ter um lucro bem grande. Você só vai trazer... Você não precisa trazer nada. Só umas 5 comidas pra você ficar lorando, ó. Você cola aqui, ó. Ah, filho de uma puta. É, você cola aqui, ó. Tacou. Vem aqui, ó. Correu aqui. Pronto. Flurado. Aí, ó. Você vai até aqui, ó. Pegou armadura runica aqui. Eu tô com Ice Barrage. Tô com Ascent Book. Ah, pegou furrune. Ah, vai lá. Vou dar alquimia nesse furrune. Já pegou um dinheirinho. Ainda mais você ganha mais do que o MG pede. E ainda upa... Upa Meiji, Ranji. E ganha um dinheiro a mais do que você venderia... Que você ganharia vendendo as furrune. E... Aqui, ó. Você mata eles, tal. Se dá pra lurar todo só. Deixa eu mostrar uma coisa. Às vezes, você perde o lure. Porque outro ataco, por exemplo. Você precisa ficar bem aqui, ó. Atacou? Se você atacar um de lá, você corre pra cá, ó. Se você atacar um do meio, você corre pra cá. Se você atacar um de lá, você vem pra cá. Entendeu? É bem simples, meu. Deixa eu dar uma coragem. Respeca aqui, mano. Ó, nem tomar hipótese ainda, mano. Ih, tô irritando até bem, ó. Nem tô com essa porra de ouro de água aqui. Ó, fica vendo, ó. Vou usar esse pre aqui, ó. Pra... Pegou aqui, ó. Deu um hit. Pegou aqui, pá. Pá. Tô. Tá, ó. Aí você corre pra cá, ó. Entendeu? Correu pra cá. Colocou a mochila de avar. Ó, dropou uma espada longa. Não é tão boa. Mano, é isso também não é ruim, entendeu? Não, que coisa da porra de tu cumprir, né? Mano, aqui, ó. Eu acho que aqui vai dar uma. Tá bom, mano. Rapidão. Dá pra curar ele aqui. Aí, ó. Deixa eu lá. Comer uma comidinha. O baile. Tá bom. Eu vou dar uma espada longa. 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 E aí, Lodin. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, porra. O carro tá rônica, mano. Arranja o BR, fala assim pra mim. Ah, pi... Ah, Lutais. Falei... Faz isso que não, que vai encher de meu bem. Mano, quer apostar quanto que não vai encher? Vai ser... Vai ser poucos que você não vai encher. Vai ser poucos que você não vai encher aqui. Vai ser poucos, cara, que vejam o meu vídeo. Vai ser poucos. Tá, não tem mais motivo. Mas, vai ser poucos. E é isso, galera. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Quem não é inscrito, já pode dar like. E a favorita o vídeo, que vai ajudar muito no meu canal. É questão de... Dois bilésimos e três de segundos. E... E é isso. É... Fui.